Saudações pessoal, bem-vindos a mais um Garagem Drops, esse aliás o episódio número 70, já chegamos a essa marca. Bom, hoje vou falar para vocês de um projeto diferente, é um Cadete Turbo que está muito bem montado, segundo dono, tem 300 cavalos, confere aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Muito bem pessoal, começando mais um Garagem Drops, como eu falei na cabeça do vídeo, o Garagem Drops número 70, ou seja, episódio 70, falamos de 70 projetos especiais por aqui, o que me deixa bem contente. E hoje a gente vai falar de algo diferente, o Cadete Turbo é um projeto diferente, segundo dono, carro excepcionalmente bem cuidado, e um projeto muito legal, como a gente vai ver agora diretamente com o proprietário. Bom, seja bem-vindo, prazer em recebê-lo. Bom, vamos chegar mais próximo aqui. A primeira eu gostaria que você falasse brevemente sobre a sua história com o carro, né, que ele é segundo dono, enfim. Isso. Esse carro eu comprei de um senhor, onde a senhora tinha falecido, a esposa, e ele tinha um apego tão grande pelo carro, mas ninguém conseguia andar com o carro, mas ninguém conseguia andar com o carro, porque era um carinho muito grande e toda vez o carro lembrava a senhora. E depois de 5 anos o carro parado na garagem, ele resolveu vender o carro. Foi aí que eu vi o anúncio e fui buscar. O carro estava coberto num POC e eu tirei o carro de lá, completamente na sorte. Eu comprei o carro na sorte. Ele é um Cadete GL 95? Ele é um Cadete GL 95. Ele é originalmente 1.8, né, como ele está agora. Ele é uma série um pouco diferente. Esse é o último modelo que a GM fez na entrada do 96. Então, a nota fiscal desse carro é de dezembro de 95, mas com algumas modificações. Ele, por fora, é completamente 95. Ele não usa os para-choques envolventes. Ah, interessante. Ele usa o emblema no capô ainda, não é na grade. Ah, sim. Esse é um detalhe que eu notei também. Isso. Mas o interior dele já é completamente 96. Tanto os forros de porta, como o tabeliê de painel, o console, os bancos originais, ele é completamente 96. Bom, daí tem a sua ideia de preparação. Antes de chegar no motor, aliás, vamos começar pelo motor, depois a gente vai falar da outra parte. Bom, o que foi feito aqui? O cofre é muito bonito, né? Muito bem cuidado, as borrachas e tudo mais. Isso. O que foi feito aqui, de modo geral, em termos de preparação? Bom, ele é 1.8, né? Ele originalmente era 1.8, ele se manteve 1.8. Então, eu uso os pistões originais de tamanho 84 milímetros. Só que hoje ele é forjado. Então, ele usa pistão AFP, bielas SPA para mil cavalos. Certo. Foi um feito o-ring no motor para suportar a pressão da turbina, né? Então, eu uso uma junta de papel. Ah, interessante. Tem necessidade de usar uma junta em alumínio. E o cabeçote foi feito um retrabalho no fluxo dele. Então, foi aumentado o diâmetro de fluxo de ar do cabeçote para que melhorasse a combustão aí junto com a turbina, né? Não, fantástico. E daí, nesse, bom, aqui tem um intercooler também, né? Isso. Ele usa hoje, ele usa uma turbina da Biagio, né? A Alta Vionics hoje. É uma 4248. Sim. Ele usa um intercooler, tá? A pressurização passa por baixo. Sim, que a gente vê aqui embaixo. Vem aqui na frente aqui, ó. Atrás da placa, um intercooler. Ah, e o radiador de óleo também aqui. Junto com o radiador de óleo, exato. Ele usa, foi tirado o distribuidor, ele não usa mais o distribuidor original. Ele usa a bobina do Corsa com o módulo integrado. Ah, fantástico. E uma roda fônica externa do Prisma. Ah, interessante, hein? Com o sensor da Fiat Externo. Ah, bem legal. E ele usa uma pressurização inteira de 2,5 polegadas com a saída aqui de 3 polegadas para o TBI. Ah, fantástico. E daí tá entregando quanto aí de potência? Você já passou no dinamômetro? Eu passei no dinamômetro da Hard Garage. Ele veio 300 cavalos de roda, 298 cavalos, com 40 quilos de torque. Ah, fantástico. Pô, muito bem acertado. Ele tem alguns detalhes a mais que foram feitos, como por exemplo, radiador. A gente fez uma adaptação do radiador do Vectra para refrigerar melhor, porque o do Cadet realmente não deu conta. A gente usa uma ventoinha do Onix com ar-condicionado, então... Não, o legal é que é tudo GM, né? Tudo GM, tudo GM. Achei interessante esse intercâmbio de peças, mas GM. Isso. E até falar mais de GM, a gente vai falar agora das rodas e freios. Isso. Essas rodas são umas rodas originais do Vectra Elite. Perdão, Vectra Millennium. Ah, interessante. Só que no Vectra Millennium ela sai tamanho 15. Essa é uma roda BRW. Tamanho 17. Eu uso discos dianteiros 288 milímetros da Power Brake. Com pinças do Vectra 16 válvulas. Ah, fantástico. E aqui na traseira? Eu uso o disco de freio original do Cadet GSI frisado com as pinças originais do Cadet. Ah, muito legal. E falando de modo geral de suspensão, o que foi feito? Ele está mais baixo, mas está em uma medida boa também. Essa suspensão foi feita todinha pela Impacto. Ela foi feita em molas retrabalhadas para deixar nessa altura que eu queria. E amortecedores, além de preparados para turbo, são amortecedores, os traseiros são pressurizados. Então, numa arrancada forte, ele não deixa o carro baixar. Ah, interessante. Ele segura a traseira para que ela não abaixe e não tire pressão das rodas da frente, para ela tracionar um pouco melhor. Ah, fantástico. Bom, entra desse lado, eu vou entrar aqui para a gente falar da parte interna. Bom, aqui na primeira coisa antes de falar, esses bancos arrecaram o interior, ficou muito legal. Isso, são bancos arrecaram do próprio Cadete GSI original, eu só fiz a traca do tecido. Tá, fantástico. Ficou muito bem montado, assim, o projeto todo, mas essa parte interna parece um original de fábrica mesmo. E aqui de painel? Bom, aqui a gente tem um painel que veio no Cadete GSI Opel. Então, o que ele tem de grande diferença, Belote? Ele tem a parte de contagiro com um grafismo diferente. O contagiro dele é em curva de torque. Ah, interessante. Então, ó, eu vou ligar o contato. O que ele tem de grande diferença, além do grafismo, ele tem um fundo em verde, diferente do Cadete GSI tradicional, que o fundo é amarelo. E as luzes de alerta dele, as inferiores, são diferentes daqui. Ah, fantástico. A lanterna dele, ele acusa... Pra gente, a lanterna dele é uma luz de teto, a luz de indicação de lanterna. Ah, então é diferente. Porque na Europa a indicação é outra. Ah, fantástico. Bom, daí aqui o que ficou legal também é que não tá uma coisa cheia de relógio, manômetro e tal. Aí tem uma injeção Fiotec, né? Isso. Pra facilitar. Isso. Ele tem uma FT400. Eu não tenho relógio porque eu mantenho todos os sensores ligados na injeção. Então, eu não preciso de relógio nenhum. Ah, fantástico. E uma coisa legal que eu observei pra fechar a conversa é... Tudo muito conservado, né? Tudo muito... O estado geral do carro é muito bom, né? Isso é uma coisa que chama atenção, realmente, no projeto. Agora a gente vai ver ele... Vamos andar uma volta e tal, comentar sobre os detalhes, as impressões. Mas, realmente, tá de parabéns. Obrigado aí, Pelá. Muito obrigado. Ter vindo aí. A gente se fala. Agora chegou a hora de andar no brinquedo. Ele comentou ali do painel. Realmente, tem umas coisas diferentes, né? Esse painel digital do Opel, KD-GSI. E eu andei agora no carro, realmente, bem acertadinho. Tinha andado pras passagens, eu senti ele muito macio. Esse trabalho da suspensão foi muito legal. E a injeção programável, como a gente sabe, já viu em outros modelos, Injeção programável é um negócio bem legal, né? Porque acaba tirando parâmetros e medindo os parâmetros de tudo. E fica bastante seguro, né? De modo geral, para poder não só andar no carro, mas também monitorar toda essa usina de força. Realmente fantástico. Uma coisa interessante para falar, não havia comentado na conversa, pressão 0,8 e tem um booster de 1,5 kg. E a embreagem é de cerâmica. Cara, eu adorei o som dessa válvula de prioridade. Cara, achei muito legal. E o equilíbrio do carro andando é algo que chamou minha atenção também. É, segundo dono, né, cara? Realmente fantástico. Eu gosto muito de aspirado, mas eu curto carro turbo também. Eu acho que... tem uma sacada legal nos turbinados, né? E você vê que essa turbina, ela enche rápido também. Vale ressaltar esse detalhe. Cara, o carro é bem forte para andar. Quando você dá uma puxada mais forte, você percebe que ele tem uma... realmente uma capacidade de aceleração muito rápida. E assim, ele até comentou, tem o booster que é ativado por aqui. Isso é uma coisa legal. Olha o capricho, né, do proprietário. O booster, ele colocou ativado por um farol auxiliar, que no caso desse carro, dessa versão GL, não tem, né? Mas, ficou legal essa sacada dele. Sensacional, né? Que ronco, meus amigos. Não, e outra coisa que eu gostei desse carro também, ele é meio low profile, digamos. No sentido de que, vocês veem que o escape dele não é um escape... Putz, realmente, um escape chama a atenção ou incomoda, né? Gostei também. Fantástico. Belo... Belo conjunto. Vamos ouvir com o vidro fechado também. Mas o conjunto do carro eu achei muito legal. É... E é um projeto diferente, que a gente vê muito AP Turbo, né? Fusca Turbo, que também é interessante. Mas... Esse aqui ficou legal. Uma ideia diferente e bem acertadinho pra andar. Eu acho que... Isso foi o que mais chamou minha atenção, né? O conjunto todo. Não só a turbina, a suspensão ficou excelente. Esse carro tem roda 17, mas se você for pensar, ele é um carro dos anos 90 com roda 17. Ou seja, a caixa de roda dele é pequena. A roda 17 cresce, né? Nesses modelos. E muitas vezes, se não for feito um trabalho, né? Bem feito, ela fica desconfortável, o carro, né? A dinâmica do carro fica ruim. E a história de ser segundo dono, né, cara? Que demais isso. A embreagem de cerâmica. Aí a gente às vezes esquece, porque... Enfim, tá acostumado, né? Andar, mas... um carro normal, né? E uma coisa que eu gostei também. Olha só que beleza. Disterça completamente. Cara, sensacional. Muito bom. Projeto aí tá de parabéns. Projeto legal. Eu curti mesmo. E tudo funcionando bem. Parece até um carro de fábrica, digamos assim. Gostei, hein? Belo projeto. Realmente tem uns carros que a gente anda, que chamam atenção pelo conjunto. Como eu falei, esse carro aqui, o conjunto dele é sensacional. Obrigado pela audiência. Nos falamos. Grande abraço. Até o próximo Garage & Drops. Tchau. Tchau. Tchau.